Primeiro dia de compilado de invocações do Doku Divino aqui na minha conta principal. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksan, que se é awake. Então bora lá, vamos ver se o bonecão vai aparecer ou não para mim. Lembrando que eu ainda não fiz, né, tiros na minha conta secundária. Então vamos ver se ele vai aparecer aqui nas quartas diárias ou não, se ele vai aparecer nas quartas diárias. Provavelmente não terá vídeo da conta secundária. Caso não, terá vídeo da conta secundária e eu deixarei ele nos cards se vocês quiserem ver aquela flopagem da conta ou não no primeiro dia. Então a gente vai aqui, tô com quantos temporários aqui, ó. Tô com 46 temporários, mas 29 que eu comprei, né, do fim de semana, mas ainda tava dando tiro durante a semana e tal. Então bora lá, vamos ver se vai aparecer o Doku Divino aqui no primeiro dia ou não. Lembrando que isso só aconteceu comigo uma vez em dois anos, né. Vamos ver se agora com 25 meses de conta vai acontecer pela segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Não veio segunda vez. Começamos com quatro fragmentos. Quatro fragmentos bem acima da média. Então vamos para a segunda rodada aqui. Lembrando que eu ainda quero trafiar a Auraune, giganto, tal. Ick, né, também. Não, esse Ick não, né. Dois fragmentos, beleza. Vamos para a terceira rodada. Vem em mim, Doku Divino. Tem um S até agora. Opa! Ah, veio o Nebulosa, o Auraune também, de boas. Veio quatro fragmentos, caramba, hein. Começamos bem no primeiro dia. Fechamos, agora veio com um fragmento. Então no primeiro dia eu fechei com 14 de fragmentos que ainda tem a restituição. Mas vamos ver se vai vir um S aí ou não, né. Por enquanto tem somente o Nebulosa, Leru, Leru, e... Tá, é um Shun Divino, né, galera. É um Shun Divino. Então vamos lá para o dia dois. Começando o segundo dia do Doku, nas 40 diárias. Bora lá ver se ele vai, daquela sorte ou não, receber um fragmento por conta do auxílio da legião, né. Tá com 15. Então vamos ver se o Doku vai dar sorte pra gente ou não, dessa vez. Ó, veio o Auraune, ainda os fragmentos continuam o top. Até comentei no meu vídeo de invocações, dando tiro até pegar. Tava vindo bastante fragmento, hein. Vamos ver se isso vai espelhar em todos os dias na conta do global. E eu pego com menos de 350 gemas no total. Ó, cheio de classe A e nenhum classe A que eu quero, né. Para de me classear que eles tão flopando meus classe S. Eu, hein. Ó, 21 fragmentos. Boa, vamos para a terceira rodada. Vai dar boa ou não. Vamos lá, vamos lá, Doku, Doku, Doku. Um fragmento, é. Vamos flopadinha. Ó, veio mais um fragmento. Esse dia, o segundo dia conseguimos a média, que é oito fragmentos por dia, mais três de restituição. Então, né. Deu bem aqui e zero S, é isso mesmo. E zero S. Esse próximo dia aqui, baixou um pouquinho o hype aí, a expectativa, mas vamos para o próximo dia. Vocês ficam com expectativas altas ou expectativas baixas no sumo que você realiza na sua conta? Então, eu normalmente já fico com expectativas que eu vou conseguir na terça-feira. Então, por isso que eu nem me importo, é que eu fico com expectativa de vir SS, isso mesmo. O que eu mais gostaria que viesse seriam cópias de SS e, obviamente, dos classe A novos aí na conta. Então, veio dois fragmentos. Ó, a gente já vai conseguir uns 200 novamente aqui, né. Ó, mil gêmeos bonitinho ali pra gente. Aqui eu gostaria de Orfeu, né. Eu quero muito para a terceira skill do meu Orfeu, porque é aquela skill que você finaliza, galera, e fica contando que o nível 1 é tenso, né. Vamos agora, vamos ganhar um S de brinde. Vamos ver se vai vir mais algum S novo. Lembrando que, pra quem viu aí, as aplicações da alta conta, pareceu aí umas duas vezes pra uma maçã de Atena. Aqui, por enquanto, tá tenso, né. A gente tava falando no... O que aí? Cabelo Marinho aí, ó. Quem que recebe de cópia? Ó, será que o meu morfio vai ficar 1,5 ou 5 agora? Não sei. Depois eu vou dar uma conferida. Conta a última rodada de gemas do terceiro dia. Por enquanto, não vejo nenhum S, além do garantido, né. Tem um devido aqui. E... Ah, hippie aqui. Os fragmentos estão... Nem focou aqui, né. Focou os fragmentos, eu não sei. Mas, bora pro quarto dia. Vamos para o nosso quarto dia, agora, em busca do doco divino. E ver se, dessa vez, vem algum S, né. Por exemplo, uma exclamação de Atena aqui, né. 3S, porque ontem tá tenso. O joguinho não quer nos dar, infelizmente, nem classe S. Pelo menos na conta principal. Falei que na conta secundária lá, veio 2FS. Por enquanto aqui, a gente não veio nenhum dessa vaga, né. Lembrando que aqui também a gente tá o quê? Vindo pra 160. Hoje, os fragmentos estão feitos, hein. Há, veio 2 fragmentos. Já consegui ver o spoiler. Eu tinha mencionado, não sei se foi nesse vídeo ou no vídeo... Da conta secundária. Que eles tinham atualizado os fragmentos pra não aparecer, mas apareceu, né. Veio um Chris, que inclusive eu tenho que fazer uma nova live do Chris, né. Porque o meu Chris já ficou 1,5, 1,5. Do jeito que eu gostaria que ele ficasse, pra ver se o debuff dele vai aplicar, né. Ó, veio um S. Que é o Chris, né. Falando nisso. Vamo lá, vamo lá. É eternamente, cara, viu. 3 fragmentos hoje. 3 fragmentos hoje. Foi tipo assim... Horrível, né. Então bora pro próximo dia. Continuando nossa trajetória em busca do Doku Divino. Aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Que quem sabe esse Dormigão seja o dia pra aparecer o Doku Divino na conta. Então bora lá. Lembrando que ontem eu não vi esse Dormigão, não é esse só. E fragmentos foi bem triste. Tô com 50 fragmentos aqui, né. Porque, ó, eu vi 3 fragmentos agora. Já consegui ver o spoiler também. Mais Orfeu também. 3 fragmentos, beleza. Ó, veio 4 fragmentos pra balancear, né. O que eu perdi ontem. Com o que tá chegando hoje. Essa aqui é a penúltima rolada de hoje. Poderia aparecer o Giganto, né. O Valentine, que saiu o review na semana do Doku. Só que aí eu quero jogar com ele no Las Galáticas. Fiquei até que o Giganto, eu joguei no Las Galáticas. Mas... Falta upskill, né. Ó, veio um Giganto aí, beleza. Segundo dia veio melhor do que ontem, né. No sábado. Mas bora pra segunda-feira. Então vamos para o sexto dia de invocações e... Bora lá, né. Ver se vai vir alguma coisa. E como eu tava gravando o vídeo do NemPlayRespond19, eu conferi que o meu Valentine tá 1414. Falta um 4, um 5, falta 3 food de Valentine pra eu... Upar meu Valentine pra ser as estrelas e fazer um videozinho dele. Né, infelizmente... Não veio nenhum, desta vez. Bora lá pra segunda rodada de hoje. Vamos ver se parecerá Dokão Divino ou não. Ah, veio vários Classe A e nada. Pelo menos um fragmento hoje tá melhor, né. Ó, deu normalidade agora. Veio dois. Nossa, terceira rodada. Cadê o Valentine? Ó, apareceu um Valentine. Falta dois Valentines. E vamos pra última de hoje. Que veio um fragmento. Ou seja, é... Veio na média, né. Vamos lá, Dor. Faça seu vídeo de segunda-feira e não de terça. Opa. Nada. Vai ser... É. Então, no sétimo dia, né. A gente vai dar cheiro até pegar. Né. Fazer o quê? Vida é sec. Então, vamos começar a última rodada aqui das invocações do Dokku Divino. Ganhei mais dois fragmentos. Faltando ainda 40 fragmentos. Chegando aí nesses terça-feira de manhã, não teremos vídeo das notas de atualização por causa desse vídeo. Se é alguma coisa importante. Quem sabe eu só tô aí no vídeo da noite. Mas, para o vídeo da noite, eu pretendo fazer... Como vai ficar o meu Dokku Divino e também gameplay com ele e tudo um. As duas informações no mesmo vídeo. E nessa tarde de terça-feira, eu convido vocês a participarem da live de duas às quatro. Onde a gente vai jogar com o Dokku Divino também. Lá no NemLives e NemPlaySS. O canal no YouTube e na Twitch. Link na descrição. Beleza, galera? Então, vamos ver aqui que eu tô com o hype de pegar também dois valentines. Porque aí eu vou fazer também algumas gameplays algum outro dia do valentine também, né? Eu quero fazer uma nova gameplay dele. Aqui a gente pegou um fragmento. Será que eu vou chegar aqui o quê? A gente vai ter 300 gemas agora, né? Nesse vídeo. Provavelmente. Apareceu um Sorrento. Inclusive, tinha uma galera falando, né? Uma galera, não. Acho que foi dois comentários falando de usar o Sorrento como atacante. E aí alguém queria ver o potencial de dano dele. Meu Sorrento, acho que tá com skill nível 5, se eu não me engano. Usar, tipo, no Lune. Usar em... Quem mais que é imune? No Mil. O problema é que essa galera imune aí saiu do meta, né? Pra usar o Sorrentão. Como atacante. Mas eu gostaria de fazer esse teste um dia também. Então vamos aqui. Mais um pouquinho. Cadê os S aqui? Ah, pensei que o... Aplicativo aqui do... Emulador ia vazar, né? Mas bora lá. Vamos continuar. Aqui eu acho que eu tô com 290 tiros. Cadê os valentines? Só binautos, classe A aí, sem nenhum valentine. Ó, apareceu aí. Faltou um valentine. Ó, ganhamos um Cris e 0 fragmentos. Parabéns. Ganhamos mais 2 fragmentos aqui também. Eu tenho mais 3 de restituição, né? Só tenho que lembrar de pegar essa 3 de restituição também. Vou dar 117. Ó, mais 2 fragmentos. Veio mais 2 fragmentos novamente. E vai aproveitando e comentei com quantas gemas avançadas veio o seu Doku Divino. Será que você pegou o seu Doku Divino também? Porque o meu, acabei de pegar ele aqui. Ó, eu acho que... Vamos conferir então com quantas gemas avançadas o Doku Divino apareceu aí na conta. Foi 300 e pouca, se eu não me engano. Eu ainda vou pegar mais um upskill dele ainda, por fragmento, pelo que parece, né? Porque... Tá, tipo... Eu não sei se eu consigo subir 3 níveis de amizade dele. Ó, veio o MDM ainda, ó. Show de bola. Eu quero fazer mais um vídeo de MDM. Gente de vigor. Ah, beleza. Ó, 96 frags. Eu consigo 2 frags? Não sei. Aí eu tô aqui de manhã, né? Porque... Cê tá ligado, né? Vou ter que farmar amizade amanhã inteira. Se eu chegar com a amizade dele em nível 4, eu acho que eu não consigo deixar a amizade dele em nível 4. Nós conseguimos então com 330 gemas o Doku Divino. Com essas 330 gemas, eu consegui aqui de fragmento... 73 fragmentos? É... Não, 99. Ah, não. Isso aqui, ó. 99 fragmentos. Ficam faltando 21 fragmentos. Eu ainda poderia pedir ainda mais 2 lá no auxílio da legião hoje. Pra ficar com 61. Que eu estou gravando esse vídeo já de manhã, bem cedinho. Pra gravar aí a... A gameplay do Doku. A gameplay do Doku não, né? As vocações do Doku. Mas é isso, galera. Doku na conta com 330 gemas. Lembrando que eu tive de restituição 79 gemas. Então vamos fazer o cálculo aqui pra vocês. 251 gemas avançadas. Tá? O custo-benefício interessante. Ou não aí pra vocês. Então é isso. Aguardo todos vocês hoje na live da tarde. Para a gente trocar aquela ideia sobre o Doku Divino. Fazer a gameplay dele tudo um. E upar ele com a sua versão definitiva. Quem não puder participar também. Vai ter aí o vídeo da noite. Mostrando como é que o meu Doku vai ficar. Por que eu deixei Tais Up Steel. E sim, eu vou fechar o treinamento dele. Vai ter aí muitos livros gastados. Se eu não me engano, eu vou gastar 26 livros no Doku Divino. Beleza? Aí é só aguardar no vídeo da noite. E durante a semana vai sair os combinhos aí que eu pretendo trazer de Doku Divino. Já que os que eu enfrentei estavam bem tensas aí as gameplays. Vou deixar alguns vídeos indicados do Doku Divino nos cards. Caso vocês queiram ver mais conteúdo de PVP dele, né? Do Kaasa. Eu enfrentando times com estratégias duvidosas do Doku Divino. Vou deixar esses dois vídeos de PVP nos cards. Além das invocações. Tudo no primeiro dia pra vocês verem a diferença de summons, de gastos, que vocês caso queiram comparar. Não deixe de participar da enquete que eu vou postar lá na aba comunidade do canal. Pra contabilizar quantas pessoas pegaram o Doku ou não. Ou escaparam. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho